Pergunta aos brasileiros, se alguém tivesse devendo a Renan Caileiros e a Olavo Caileiros aproximadamente 160 mil desde 1990, vocês acham que ele não iria usar a corte maior desse país de um contrato formulado na presença de Severino Leão, de cerca de 2 milhões de cruzeiros, equivalente a 200 mil reais, para colocar a produtora no segundo turno da candidatura ao governo de Alagoas. Renan desapareceu no segundo turno e mandou 400 mil reais pelo finado Neilton. Para completar, o irmão Olavo Caileiros e a minha agência fez a campanha para deputado federal, também de 750 mil, só pagou 250 mil cruzeiros e ficou me devendo cerca de 50 mil reais. Agora eu faço um acordo, passado esses anos todos, 4 mandatos de senador, vários de deputados federais, vocês continuam quebrados em Renan Caileiros, tire o meu dinheiro da sua conta, vamos fazer um acordo aí, eu não vou falar mais nisso, você me dá 100 mil reais para que eu compre um carro, que me lembra o momento que eu vendi um carro avaliado nesse mesmo valor para pagar a equipe, que o senhor não pôde pagar. Agora eu te rogo, tire o meu dinheiro que está na sua conta, Olavo Caileiros também, tire o meu dinheiro que está na sua conta e me pague vocês dois irmãos, o que é que custa me pagar o que vocês me devem? Há mais de três décadas, fiquei de pé porque eu tive que vender o carro, me desequilibrei por causa de vocês, vocês cada vez mais ricos, lembre-se de toda vez que você colocar o dedo no seu cartão, você vai se lembrar que me deve mais de 200 mil reais há 30 anos. Por favor, estou aguardando pelo menos um carro, envia um carro aqui para a minha porta, fico agradecido e a gente não fala mais nisso. E eu tenho certeza que no sentimento que vocês têm algo de bom ainda na cara, como homens, de honrar alguns compromissos, porque vocês estão com o meu dinheiro nas suas contas, e eu não tenho como chegar a vocês a não ser através das redes sociais. Um grande abraço. Lembra-se disso aqui, Renan? As indústrias que vão trazer para nós não vão ficar em Márcelo, não. Elas terão que vir para o interior, para que as pessoas não tenham que parir desesperadamente das suas cidades, dos seus municípios, dos seus porroados, dividindo as famílias, separando as pessoas, um parente, um amigo, um irmão, um vizinho, que teve que ir para São Paulo ou para Márcelo, porque eles estão pretendo que os colegas não criaram em mim. Até breve.